O Cuiabá está a 3 pontos da zona de rebaixamento e a 15 do líder Fortaleza. Para explicar é só conferir o histórico na Série C. Em 12 jogos a equipe só venceu 3, empatou 2 e perdeu 7. A última para o Fortaleza fora de casa. Para tentar reverter esse momento complicado, o técnico Rui Scarpino pediu dois reforços na frente. E não é que a diretoria atendeu? A gente precisa melhorar um pouco mais o poder ofensivo do nosso time. A gente teve um bom jogo lá, mas faltou um pouco mais de chegar, de finalização, de ter um pouco mais de movimentação de ataque, onde a gente precisa de ter um pouco mais de força. E a gente conversando, já vinha desde a semana passada, acabou acontecendo. Agora esperamos aí, dentro do trabalho que nós temos até o fim da semana, a gente conseguir ajustar melhor a equipe para a gente buscar aí uma vitória diante do Botafogo. Kleber é meia, veio do São Caetano. Já o Cléo Silva estava na cidade dos ETs, Varginha, em Minas Gerais. Eu creio que cheguei aqui para somar também, no intuito de ajudar. E como eu falei, vou ajudar no que eu puder. E se Deus quiser, nós vamos sair dessa situação aí e vamos brigar por um lugar melhor na tabela. O atacante é aquele que dá o espetáculo, né? A torcida vai para ver gols. Cobram muito isso. Então a gente sabe da responsabilidade quando chega em um clube, ainda mais num clube dessa grandeza, com essa estrutura. E a gente vem para somar. Não vem aqui para prometer gols, nada, mas vem para somar, vem para procurar ajudar. Se me contrataram é porque viram qualidades em mim, né? Então vou procurar ajudar da melhor maneira possível. Bom, pelo menos na coletiva eles estão bem alinhados, mas em campo vão precisar de entrosamento. Fazer o que o Cuiabá não consegue desde o dia 26 de julho passado, quando o ataque marcou 4 na vitória sobre o Icasa. De lá para cá, só dois golzinhos magrinhos em dois jogos e nesse último nem marcou. Para o técnico Rui Scarpino, Cléo Silva e Kleber podem ser seus resolvedores de problemas. Tem que ser, né? Senão não adianta, né? Acho que no futebol você chega um momento que você tem que buscar alguém que venha para te ajudar. O perfil dos dois, a própria história deles mostram isso. Então a gente espera aí que eles venham nos ajudar aqui e nós consigamos aí tornar a nossa equipe mais forte e competitiva. A gente tem aí esse resto de semana para trabalhar, vamos trabalhar e forçar um pouco mais a questão da finalização, a parte tática da equipe que já melhorou bastante. A própria equipe correu, movimentou mais, teve uma condição melhor dentro do jogo diante do Fortaleza e a tendência é que melhore mais para esse jogo. Com isso, essa vitória vindo, é o que eu falei, ela acende a esperança de todos aí em uma classificação. Embora eu acredite nela, eu acredito dentro daquilo que eu vi aqui nessa última semana de trabalho e no último jogo, dá para a gente acreditar numa classificação. É o que veremos nesta segunda-feira na Arena Pantanal contra o Botafogo da Paraíba. Tchau, tchau, tchau.